Fala galera, beleza? Rogério Fica dizendo mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte Mais uma vez aí na conta do Do OC aqui, do TH, do nosso clã aqui Do Orlando É o seguinte, vai ser uma análise aqui, tá? Na conta dele, assiste quem quer, quem não quer Posso fazer nada Mas é a famosa análise de consultoria Pra quem não sabe eu tô fazendo consultoria na conta Das pessoas E você não é obrigado a assistir esse vídeo Talvez possa ser que te ajude bastante Né? Porque vai ter umas coisas que vou falar Sobre a conta dele aqui, que você pode Identificar com a sua E aí pode ser que te dê uma luz aí Pra você mudar alguma coisa, alterar Melhorar ou voltar atrás De alguma coisa que você fez, beleza? Então vamos lá Orlando, é o seguinte cara Primeiro eu vou te dar aquele Famoso, como você mesmo chamou Os puxão de orelha Você ignorou algumas coisas, cara Principalmente O ginásio, tá? Eu deixei a conta pra você de um jeito Na primeira consultoria que eu fiz E você deixou o ginásio lá Agora, cara Isso daqui Atrasou muito O UPI na sua conta De verdade Atrasou muito, cara Atrasou muito Lembra que eu te falei que a minha meta Era pegar Putz, tá difícil, mano Que eu falei pra você que eu queria pegar pelo menos aí 700k Eu teria conseguido Pegar um 780 Se o ginásio tivesse avançado E você também tivesse feito Isso daqui, cara Que você não fez Isso daqui tem que ser feito todo dia Eu não fiz ele Caso eu tivesse cerrado Pra poder mostrar pra você Como é que funciona Vai colocar seu time em um aqui Você vai clicar em um desses caras Automaticamente vai iniciar uma luta Iniciou a luta Vai ter o botãozinho de pular ali Você pula Ganhou, legal Perdeu, triste E continua lutando com todos eles Ganhando os 5 Vão aparecer novos 4 Ganhando os 4 Aparece novos 3 Assim por diante Até acabar no 1 Tá Tem que fazer Essas séries mundiais todos os dias Seu ginásio, cara Como é que funciona Primeiramente Ó, você tá nesse ginásio aqui Você pode ver que aqui embaixo Tá vermelhinho, certo? Que pede uma habilidade em nível 35 Você vai ler o nome da habilidade Que tá aqui Vai vir aqui nas skills E vai upar A habilidade de acordo Com o que você tá pedindo Nível 35 Bota ela no 30 E tenta passar Bota ela no 32 Tenta passar Se não der pra passar Você bota no 35 E passa Não tem erro Tá Quando você passar Esse estágio aqui Automaticamente você vai liberar O próximo ginásio Que é o de luminose Liberou aqui A mesma coisa, cara Você vai ver os níveis Que tá pedindo Da habilidade Você vai upar A habilidade que tá pedindo E vai passar O estágio Agora Você não pode Passar isso aqui E esquecer Igual você fez, cara Tem que vir aqui Todo dia E tem que dar aqui, ó Autorride Autorride Em todos os mapas Assim você vai conseguir Fazer uns pontinhos Roxos Que são esses pontinhos Aqui em cima Esses pontinhos aqui Pra você poder Utilizar pra upar A forma pra você Upar isso aqui Orlando É o seguinte Você vai upar De acordo com o que Tá pedindo Por exemplo Eu creio que você Colocando isso aqui No 32 Você passa Aquele ginásio Então botando o 32 Você já esquece ele Não upa mais Começa a upar esse Pra você poder Liberar esse ginásio Logo em seguida Você começa a upar Esse daqui Pra poder liberar Esse ginásio E assim por diante Depois que você Liberar tudo, cara Tudo Aí você vem acertando Tipo 30 30 30 30 Sei lá 30 30 30 30 Ou as vezes Vai tá também assim 30 30 40 40 40 40 50 50 Creio eu Que vai tá assim Esses dois aqui Na verdade Você não precisa focar tanto Acho que quando você liberar Esses 6 aqui Que são os principais Porque eles são resistência E crítico Se eu não me engano Só o que compensa Aqui é o slot Você pode tá upando Só esse daqui Por enquanto Libera esses 6 aqui E intercala o up Como eu já te ensinei aí Entendeu? Agora, cara O seu time em 1 Né? Eu consegui Em 5 dias aí Eu acho que foi Que deu bom, cara Acho que Valeu a pena O Ups Fique satisfeito, cara Você tava com 470k, mano Tá com 640 Fora que eu quase Equipei o Keldon do 0 E eu só usei Herança no Stélix E eu consegui Colocar as habilidades No nível máximo E as intimidades já estavam Foi ouro pra caramba, cara Eu tive que fazer Uma cumpra muito louca Pra fazer ouro aqui A única coisa que eu tô Preocupado É com o seu lão duros Que eu não tenho carta Eu tô tentando Arrumar essas cartas aqui Eu tô arrumando As cartas Elas vêm Só que elas nunca Vêm a porcaria Da carta certa Então tá triste Quando você pegar Essa cartinha dele aqui Ele deve ir pra 195, 196k É capaz de você chegar Perto do 650 aí Que é quase perto Da meta de 700 Mas todo mundo sabe, né gente Acho que todo mundo sabe não Algumas pessoas devem imaginar Quando a gente pega Uma conta de outra pessoa Pra Upar A explosão de pau Era nos dois primeiros dias aí Depois de dar uma Uma agarrada E você vai Upar Com uma tal lentidão Né Eu também fiz também Orlando Seu time 3, cara Nenhum Pokémon Tinha um nível de fusão, cara Não tinha um sequer Nenhum nível Eu botei todos eles No mais 8 Botei todos eles Daqui também no mais 8 Seu time 3, cara Estava todos mais 3 E mais 4 Aqui no time 2 e 3 Tinha um Tava mais 5 Consegui fazer o dele Mais 6 Né E Consegui fazer esses daqui No mais 6 Só que não são utilizáveis Pro time 1 Mas tá lá no time 2 e 3 Agora, cara Ó Eu consegui colocar Esses 3 Pokémons Aqui no nível 65 Também Nossa Tive que fazer um XP Muito louco Você pode ver que tá Acabado o XP Ele tá quase com a skill full Ele e ele tá no 40 Porque ouro é complicado, mano Esses daqui também Deixei com as intimidades Tudo acima do 30 Onde automaticamente subiu, né Por conta da home Daquele acúmulo de intimidade Mas as habilidades Não estão ainda upadas Eu tava upando aqui da Enforos Tá? Eu aconselho você upar sim, cara Você vai vir aqui na Enforos agora Coloca essas daqui No 30 Sacou? Que aí você vai gastar um ouro Equivalente Em um ouro Razoável Ih, caralho Cliquei no máximo Puta que pariu É Não era pra você ter feito isso não Cliquei sem querer Tá ligado? Tô meio com sono Acordei agora Mas enfim Essa meta aqui Eu até passei Era 400k aqui 350k aqui Passei um pouquinho Mas eu não tinha nenhum Ficou forte Mas podia ter ficado mais Se eu tivesse dado sorte Com os equipamentos E tivesse colocado Essa porra Não é essa aqui Que aí ia tá com 700k Certeza Mas beleza Qual é a sua meta Com relação aos seus times Agora, Orlando? O seguinte Você vai fazer o seguinte, cara Você vai colocar É A Amphoros e a Bidure Nível máximo Que é 65 Que é o que falta Pra ficar zen Aí vai ficar da hora Você não tem cartas Pra trocar propriedade As propriedades Eu deixei todas aceitáveis Ó, ela tá boa Ela tá boa Tá nível A Mas é uma habilidade útil É a habilidade principal Do pokémon dele, tá? Ela eu deixei essa daqui Porque é nível S Não é tão ruim Né? Não é tão ruim Ó, a gente tá com speed Tá com aumento Aumento, tá? Ó Aumento A de vida Maravilha Esse aqui é o Pistelix E tá errado Porque, né? Não tô conseguindo colocar Então essas habilidades Estão certas Suas HSs Como você é uma conta nova Gente, pra quem não sabe Que a gente vai assistir Nesse vídeo ainda Essa conta foi Pode ter um nível 50 No VIP 0 Por conta dos eventos Que tá um lixo aqui Então essa conta Se tivesse feito recarga Desde o início Com um evento decente Era pra tá aí Com 1.100.000 de power No mínimo 1.200.000 Tá? Era pra tá com esse power Mas infelizmente A conta Não Não pôde fazer recarga Antes Ela é VIP 6, né? Mas ela não pôde fazer recarga Antes Então ela tá aí Bem colada Com o recomendado Era pra tá pelo menos Com 1.000.000 de power Cara Se tivesse feito recarga Desde o início Mas esse VIP 6 aqui Foi feito numa noite E depois na outra Cara Né? Então Não tem muito o que falar Infelizmente Essa conta aqui Pra poder ficar muito forte Vai ter que ser Bem mais pra frente Onde ele trava O nível dele aí Né? Demora muito Pra passar o nível E começa aí A upar 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 Mas A conta tá Bem encaminhada aí Cara Tem os fragmentos De Grauda Que a gente pegou No evento Com pouco Que a gente tinha Pegamos 40 fragmentos Já é um adianto Ele cai pra 1.600 Cara Um Pokémon cai pra 1.600 Aí é Acredite É bastante coisa Tá? Mas enfim Voltando aqui Ao foco Bom Você tem que fazer O seguinte agora Cara Suas habilidades Deixa do jeito Que tá isso daqui E aqui Você faz o que eu falei Bota essa daqui No 40 As 3 Bota ela toda No 40 Bota ela toda No 40 Feito isso Você deve gastar Uns 600 700k de ouro No total No máximo Aí você tem que Ficar esperto Toda vez que você Upar Tu tem que ter Ouro guardado Cara Pra poder Upar Essas aqui Do seu time 1 Tá? Como eu tava falando Sobre seus HS Você não tem HS Nível baixo Por conta da recarga Que você não tinha Como fazer Por conta de não Participar da GVG Isso também te atrasou Muito Orlando A GVG Pedra de refinamento Você tem pelo menos Dois pokémons No full break Você não tem Tá? A GVG Também atrasou Muito a sua montaria Porque dá comida A semana inteira Pensa no tempo Da sua conta E multiplica Pelos 7 dias Da semana Multiplicado Por 120 130 de comida diário Pois é mano Atrasou Tá? Agora Como você não tinha Muito Eu tive que fazer Uma Uma loucura Aqui cara Pra colocar os HS No seu Londuras Eu só perdi Uma HS Então não foi prejuízo Deu bom Ficar com essas 5 aqui Tá? No seu Stelix Eu perdi Uma HS também Que foi a de vida Foi triste Perder ela Mas nada que desanime E nele Eu não perdi nenhuma Entrou as 4 mils aqui Então da sua recarga Que a gente fez aí Pra poder pegar Essas HS aqui Né? Que foi focado Na HS E no coisa Quer ver só? 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 Tá? Beleza É mano É Não tá ruim Tá da hora A conta tá bem caminhada Deu pra fazer E eu fiz o máximo Que eu vou te fazer Cara Agora Sobre A sua fusão Tá no 17 Mantenha assim Senão você vai gastar ouro Que você não pode agora Tá? Foca a sua vitalidade Em fazer as instâncias comuns Porque a instância elite Eu tive que fazer também Isso foi o que atrapalhou o up Não tinha muita instância feita Pra poder dropar equipamento Então eu tive que fazer E gastei uma vitalidade do caramba Então agarrou também muito no up Isso ó Essa daqui não dá pra você fazer mais Corre na instância comum E dá uma ida lá Agora Eu tenho que deixar uma coisa Bem clara pra você Quando você for jogar isso aqui Tu tem que ter foco Cara Tu tem que Não é pra você jogar isso aqui Vendo uma televisão Ou sei lá Jogar isso daqui Enquanto tá no banheiro cagando Tá ligado? Sei lá Senta no lugar Deita E presta atenção no que tu tá fazendo Porra velho Tudo que você faz aqui Reflete mais pra frente mano Uma habilidade que você Vou dar um exemplo Bobo cara Quantas vezes você vem na correria E faz isso aqui ó Toma Máximo Vai no outro pokémon Daqui a pouco Toma Máximo Aí você não fez a torre de batalha ainda Aí você vai lá e faz a torre de batalha E não tem ouro pra upar a porra Do ponto que você conseguiu aqui Ou seja É um errinho bobo Que você gastou um ouro ali Que você ia ter que usar aqui depois Então tudo tem um raciocínio gente Esse jogo Parece que não Mas ele é complexo Ele é um jogo que tem muita coisa pra fazer Tem muita gracinha Tem uma coisinha aqui Uma coisinha aqui Então se tu não se ligar Tu fica esperto Tem que ficar esperto Se você não se ligar Tu faz merda Entendeu? É por isso que tem gente pagando consultoria Já vou pegar outra conta em seguida Dessa daqui pra poder upar É por isso que tem gente que vem no YouTube Procurar dica Porque as vezes não entende uma coisa ou outra E tira as dúvidas aqui Então Fique esperto Orlando Fique esperto Você tem que sentar Fazer tudo Faz daquele jeito que eu te falei Elimina os afazeres por aba Você vem aqui na primeira aba Aqui na lupinha Faz tudo o que tem que fazer Aí depois você Acabou aqui Fez tudo o que tem que fazer aqui Vem pra cá Faz tudo o que tem que fazer aqui Zerou Entendeu? Tem que fazer tudo isso daqui Até a liga da conferência Vão fazer por causa da carta de avanço Tudo o que tá aqui Tu tem que fazer Tudo cara Tudo tem que fazer Não tem o que falar Hoje eu não vou fazer isso Hoje eu não vou fazer aquilo Então para de jogar Isso aí é coisa de preguiçoso Mas tu tem que fazer Tá ligado? Isso aqui cara É 40 mil de ouro diário Que você pega Tem que dar o like aqui nesse bagulho Tem a bagulha aqui Toda vez que eu entrava na sua conta Pra te dar uma olhada Fora da consultoria Você não tinha pego isso daqui Isso aqui são 30 vitalidades Tem que pegar essa energia aqui Tá? Tem a energia também Que fica aqui nos seus amigos Tá? Ó Tem como ser mais enviado Que recolher Porque esse jogo é doce Não manda pra gente Ó Tem a doação da guilda Eu cheguei aqui Tinha 30 mil pontos da guilda Isso aqui Tem que ficar esperto Todo dia que você vem aqui Vai donatar Vai doar pra guilda Automaticamente você vem aqui E upa intercaladamente Como eu já te expliquei Você pode digitar 10 10, 9, 9, 9, 9 A meta é bora botar 10 Depois Esse daqui no 15 primeiro Depois esses aqui os outros O pano Porque esse aqui é speed É mais importante Então Tem que ficar esperto Nesses pequenos detalhes Cara Uma coisa crucial Pra sua conta andar Ô Orlando Isso aqui é crucial mesmo É essencial Vai depender de Da sua Porra velho Isso aqui é tudo pra você Eu sei que tu tá num momento Que você quase não zerou Cápsula também Por conta de evento e tal Aqui cara Com 15 mil diamantes Como eu te falei Eu dei a sorte de pegar 3 pokémons bons Que são esses 3 aqui Que tão no time 1 Cara Olha essa personalidade Perfeita Perfeita Podia ser mais speed Mas tá Ótima também E neutro Ou seja Com 15 mil diamantes Nós pegamos 3 pokémons Brabo 3 pokémons Bons demais Cara Maravilhosos Pra um início de conta Entendeu Você tem Eu já percebi Que é um cara Que tem toda a paciência Do mundo Então não tem pressa Pra upar tua conta Não tenha pressa Sua conta vai ficar boa E mais pra frente Melhor do que já tá Mas enfim Você tem que fazer Essa mega evolução Mais pra frente Tem que comprar Esse bagulho aqui O espelho da verdade Sei lá Eu acho que é isso Truth Não sei Não sei Acho que não É o espelho De alguma coisa Aqui mano O espelho do Foda-se Do capeta Não interessa Mas enfim Tu tem que comprar Esse bagulho Pra poder fazer A mega dele Porque lembra Que eu falei contigo Que o nosso Que o seu time Vai ser focado No grau A intenção É entrar No grau No lugar Do Kjeldel Por mais que o Kjeldel Seja pica Né Porque vai fazer Pegar o buff Desses dois aqui Mais pra frente Sai ele E entra um célebre aí Cara Meu meta é essa Pra fazer nessa conta aqui Mas enfim Tem que comprar Aí pra você comprar Isso daqui Cara É aqui na loja VIP Tá Você vem aqui todo dia Só tem uma pedrinha Pra comprar Mas o que que eu vou te falar Cara Não atualiza Pra comprar Entendeu Eu vou te falar uma coisa Eu vou te dar um limite Pra você comprar Diário Porque senão Você não vai conseguir Juntar diamante Todo dia Você coleta aqui Deixa eu mostrar pra você Cadê essa porra Aqui Você coleta 220 diamantes Aqui Então 220 diamantes Aqui Mais O ginásio Dá 250 Tá ligado 150 Então eu vou te falar Uma parada Tu vai comprar aqui Todo dia Estourando Duas pedras Duas pedras 150 dividido por 2 75 dias Duas pedras Por dia No máximo Cara Igual eu fiz aqui agora Eu comprei as duas Por que? Quando você chegar Aqui Em 90 pedras 100 pedras Comprando duas por dia Aí tu vai dar Então tiara Falar Porra Quero fazer isso logo Nisso Você já vai ter Provavelmente Zerado Essa cápsula E tentado Zerar Outra Já Porque isso aqui Demora Essa mega evolução Desses duros Aqui Demora Porque são 150 espelhos Isso aqui Entendeu Demora Muito Então dá Tempo De você fazer Uma brincadeira De você fazer Várias coisas Até você Poder pegar Isso daqui Ou seja Não tenha A pressa De fazer A mega dele Ele também É um ótimo Pokémon Dessa forma Aqui Compra apenas Dois por dia Para você Estar podendo Zerar a cápsula Quando você Chegar a um ponto De estar quase Perto De 90 100 pedras Aí você Soca o diamante Que você tem lá Porque você já Vai ter pego O que tinha que Pegar na cápsula Aqui de início Sua cápsula Vai ter que rodar Mais várias vezes Tá Agora Seu talento Cara Eu aconselho você Colocar esse escudinho Aqui Coloca esse escudinho Na cabeça Essa parte Aqui enrolando Esse escudinho Aqui no nível 10 Tá ligado Aí você coloca Essa daqui No 20 Essa daqui No 20 Essa daqui E a outra Ali Você bota Só no 12 Porque elas São pesadas Você volta Para a primeira E bota Essas daqui Essas quatro Todas aqui Essas quatro Aqui Todas Essas quatro No 30 Depois você fala Comigo E a gente Viu o que a gente faz Tá Bom Sua insígnia Ó Consegui liberar Mais uma estrela Dela Tá no 27 Tem que botar Essa daqui No 27 Agora Aquele up Intercalado Sua insígnia Tá atrasada Também Cara Você não fez Os bagulho É que eu te falei Eu peguei a conta Na situação crítica Tá ligado Tu tem que fazer Os bagulhos Tu não tá roupando Tão legal Quanto você tem que upar Tá Igual a sua exploração Também Cara Olha o nível De sua exploração Eu peguei Eu peguei ela Tava no 164 174 Um bagulho Assim Tá muito Baixo Ainda assim Tá baixo Tá ligado Tem que fazer Isso aqui Todo dia Marca na cabeça A hora Porque tu botou Exploração Depois você volta E coleta Tá ligado Agora Muito importante Como eu falei Sobre você não ter Full Break Você precisa fazer Um Full Break Você precisa estourar As barras Dos seus Pokémons Ou seja Junta essa pedrinha Fazendo Liga Pokémon Faz as GVG Cara Se você fizer as GVG Você dá Full Break Um Pokémon por semana Só faz as GVG De manhã Tá ligado Se não der pra fazer Sei lá Vê com alguém da Guilda Que possa fazer pra você Eu até faria Só que eu tenho Dois celulares Eu só tenho um celular Entendeu Eu não tenho dois O que eu tenho Do meu irmão Ele faz um cu doce Pra me prestar Então não tem como eu fazer Então tenta fazer isso De alguma forma E cara Depois que você Estourar lá A instância No comum Você volta A dropar equipamento Tenta rushar As equipes Do seu time Em um Pro mais seis Pelo menos Entendeu Ruxa ele pro mais seis Feito isso Você deve ter colocado Já as habilidades Deles Todas no quarenta Bonitinho Certinho E eles no nível alto Nível sessenta e cinco Entendeu Aí você pega E começa a opar A fusão de novo Coloca dezoito 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 Entendeu Depois que você tem Dezoito Já para de novo A fusão E já volta Por equipe E bota a equipe Mais sete Acho que a meta é essa Bom cara O vídeo já deve estar bem longo E eu acho que eu falei Tudo que eu tinha que falar Qualquer dúvida Sem me chamar no privado Para quem não sabe O console funciona assim Tá gente É Eu vou para tantos dias Depois eu dou uma atenção Especial para o cara Durante algum tempo Priorizando Responder ele Para tirar as dúvidas E Claro Faço essa análise Para poder mostrar Tudo que ele vai fazer E o que ele não vai E espero deixar O mais completo possível Para a pessoa Tá Então quem tiver interesse Também para poder Entrar em contato Para fazer essa consultoria Tem um vídeo No canal Que eu falo Sobre a consultoria E lá tem meu número Para contato Então é só ir lá Tamo junto Valeu Deixa o like E vou